Música 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 Tá que eu me chamar, tá que bonita negacidade Lá com o meu indivíduo, só levou Diz que eu quero dar, tá que me derrô Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma vida até o fim de semana Peter, p间 para a vida que não há nada e o que está Gore Peter, p间 para o fim de semana Peter, p间 para o fim de semana Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém, 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 amém. 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 Mais... Mais... So que isso aí... A handa... Mais... 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 Amém 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 It won't be the second heart of you No, I won't let go of me Thank you. Thank you for being here, thank you for staying. I'm so happy. And I hope you enjoy it. Are you guys enjoying? Oh my god. Are you with your friends or with your family? Are you celebrating anything? Birthdays? Is there a birthday party? Is there a birthday party? Hey John, what are you doing here? James? James? Happy birthday Jake. Happy birthday Jake. Thank you for choosing to celebrate your birthday here with us. I'm so happy to celebrate your birthday. I'm so happy to celebrate your birthday. Because of your birthday, this song is for you, Jake. Thank you. Thank you! Listen to me before. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Here you go. Here we go. Here we go. Here we go. Eu sei o senhor, eu sei o senhor Eu quero que eu tenha aqui Para não te ajudar Ninguém me vai destinar Eu sou o meu pai Eu vou para não te ajudar Eu vou para não te ajudar Eu sei o senhor que eu tenho Seu Senhor A estação O meu amor O meu amor Da vida O que eu sou A estação O meu amor O meu amor Da vida A vida O meu amor A vida O meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Eu te amo O meu amor Muita a me lembra, me lembra Seu-se da vida Seu-se da Essa é a alma, a alma da vida cresceu Essa é a alma, a alma da vida cresceu Essa é a alma, a alma da vida cresceu Essa é a alma, a alma da vida cresceu Essa é a alma, a alma da vida cresceu Essa é a alma, a alma da vida cresceu Essa é a alma, a alma da vida cresceu Amém. Amém. Thank you. Not for your last song. How are we going to go to the next song? Then we're going to go to the next song. May I invite you to come closer? Let's go. Let's go to the next song. Let's go. 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 Amém Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.